Marcelo Martins, se eu poderia tecer alguns comentários sobre as relações entre a destruição tecnológica do século XX e o símbolo mineral no seu sentido maléfico, assim como indicado por René Guénon, bom, existe, como é que nasce na ciência tradicional, mas pelo menos na alquimia, o simbolismo do metal, quer dizer, o metal é algo que tem uma propriedade maléfica em si mesmo, e na hora, diz o René Guénon, que você começa a puxar um monte de metal do subsolo e criar estruturas metálicas, aqui você está destruindo o universo, muito bem. Acontece que o homem não pratica tecnologia para destruir tudo, ele pratica tecnologia para se defender, e nesse sentido, não existe muita diferença entre a tecnologia primitiva e a tecnologia é muito mais avançada, a diferença realmente é quantitativa. Por exemplo, o pessoal fala pensamento artificial, e qual foi a primeira forma de pensamento artificial que inventaram? Foi o alfabeto. É claro, tudo o que você inventa ajuda num sentido e atrapalha no outro. Tudo reside em você fazer a vantagem, superar um pouquinho a desvantagem. Por exemplo, o alfabeto, a invenção da escrita, piorou a memória humana. Na época, a pessoa tinha que decorar tudo só pelo ouvido. Bom, eu usava muito mais a memória, mas daí libera uma faixa de energia que era usada para a memória, é usada para outras coisas. Então, e outra coisa, nada impede que o sujeito alfabetizado desenvolva a memória. Quando você vê aquele curso do Dominic O'Brien, campeão universal de memória, eu duvido que algum homem de intertal, antes da escrita, tivesse a memória como o Dominic O'Brien. Quer dizer, quando você colocou uma pesa, provoca para certas pessoas, mas para outras não. E nada impede que aquilo que foi pedido seja recuperado. E ser recuperado em dose muito mais alta. Quer dizer, esse Dominic O'Brien é o seguinte, você leva ele em um salão, apresenta ele para 200 pessoas e depois ele imediatamente diz o nome de cada um. Fulano, 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 fulano. Será que o nome do Dominic O'Brien só porque ele não sabia ler e escrever, ele tinha essa memória? Eu falo que não. De mesmo modo, muitas coisas que são destruídas pela tecnologia são recuperadas por ela mesma e recuperadas e melhoradas. Então, como, por exemplo, você ia ter toda essa técnica ecológica, esse negócio de retrogestamento, essa coisa, se não fosse a tecnologia? Então, é claro que parcelas imensas do mundo material em torno vão saindo do próprio domínio da natureza e passando para a gerência humana, por assim dizer. Mas essa gerência humana, às vezes, dá soluções melhores do que a natureza dava. Se você vê, por exemplo, você faz o número das espécies animais que foram liquidadas pela mãe natureza desde o início. Hoje, o pessoal não está deixando de liquidar nenhuma espécie animal. Agora, só porque era a mãe natureza que destruía, a destruição dela era melhor. Faz a lista das espécies desaparecidas. Então, a tecnologia como destruidura de espécies animais é fichinha para a mãe natureza. Ao contrário, a tecnologia defende as espécies animais contra a mãe natureza e contra a si própria. Então, a tecnologia é a forma especificamente humana de ação. Ela não é uma distorção. Este mundo ântico, paradisíaco, nunca existiu. É a pergunta do Carlos Augusto, isso nunca existiu. Quer dizer, o ser humano começou a raciocinar ontologicamente a partir do momento que ele deu o nome para alguma coisa. Então, diz o Guernon que essa retirada dos metais do seio da Terra para usar em construções e tecnologia é uma operação mágica que vai provocar o advento da fase final do Apocalipse, do Caliúga, etc, etc, etc. Então, o primeiro, você não sabe. O Guernon é tão ousado que ele dá a data do fim do mundo, de 2032. Segundo, ele vai acabar em 2032. Agora, Jesus Cristo, que não era tão esperto, disse, eu não sei. Só Deus Pai que sabe. O que ele quer dizer com isso? Jesus Cristo é a inteligência divina, é o Logo Divino. Se a inteligência divina não sabe, só quem sabe é o poder divino, a vontade divina que é o Deus Pai. Portanto, não há uma razão específica para o mundo terminar em tal ou qual data. Será uma livre decisão de Deus Pai. Portanto, o próprio Jesus Cristo não sabe. Tchau.